olá seja bem vindo a mais um vídeo eu sou o financeiro aqui no canal pode custo vamos dar procedimento aqui a nossa escândara que expositiva e sem muita enrolação o tipo seja assim curtindo o canal que não inscrito vai se inscreve compartilhar poder comentar e tudo então o canal tá quase lá já peço essa força para vocês e vai no nosso instagram também segue a gente lá vou colocar na descrição e e o outro vídeo que está a fase 2 o outro vídeo vou deixar esquecer também para você ver se caso você não viu primeiro então vamos partir vamos começar aqui fase 2 do vídeo da escândara esportiva para quem não viu que isso aqui é uma trax eu tava vendo não der parece que é trax uma coisa 125 é uma modinha não é muito desejada não mas é que tinha no leilão a gente comprou a gente está querendo fazer um estilo mais esportivo a escândara com essa ideia mágica já mostrei nos outros vídeos e vão começar que dá uns tapinha melhor no outro vídeo a gente já desmontou quase tudo não vou ter que desmontar mais ainda que eu vou tentar cortar essa parte de trás aqui eu vou cortar o máximo que dá porque igual na imagem vocês vêem que só passa só repetindo do banco para trás não tem mais nada daqui para trás lá então tem que começar do zero a gente vai cortar praticamente aqui e aqui mas eu tenho que desmontar tudinho vamos tirar o tanque depois vamos testar os outros tanques que tem ali mas antes de tirar isso tudo aqui eu vou só trocar essa roda dela vou pegar a roda daquela lá igual a gente tinha pegado a bengala e a mesinha daquela lá colocou aqui e a daquela daqui a gente colocou lá por causa do jeito da da mesinha se você não viu é só você ir no outro vídeo que você vai ver eu explicando tudo certinho pra você porque estamos trocando a roda porque a roda dessa trax ela é liga leve liga leve não ia dar o chan que eu queria para a roça aqui porque tem que ser raiada deixeito então troquei com aquela lá aquela lá acho que é uma ranta normal uma ranta uma max acho que é max sei então ela tem as rodas de raio não só trocando que me zinha bengala passei pra cá agora vou passar aquela roda pra cá vamos ver se a corrente dá certinho tomara que dê certo acho que a coroa acho que é o mesmo tamanho acho que tem muito problema não mas eu acho que vai dar de boa então vamos passar pra cá depois que a gente passar vamos cortar desmontar esse tudo e terminar de cortar tudo deixar só limpinha aí talvez eu vou dar um banheiro só para tirar essa poeira esse grosso dele a gente poder já dá uma ideia melhor de como vai ficar essa moto depois a gente pode ver também sobre o tanque que eu tava vendo que o nível dele tá cheio meio bar talvez a gente pode levantar um pouco colocar mais alto que dá um tiro mais de mais de robusto na moto vamos ver ainda quando eu arrumar um tanque melhor vou ver se tem um tanque melhor ali se der certo a gente coloca e ver se aumenta vai ficar mais um tiro melhor para cima e para depois fazer essa agregada todinho vai ficar para os outros vídeos mas por enquanto vamos fazer o que dá aqui para esse vídeo ficar tão grande e vou dividir muitas fases também para quem quiser ver então partiu tô acompanhando e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Dei uma lavadinha nela Estrava um pouco da terra Cortei e lixei aqui pra tirar as pontas Se caso eu quiser soldar Aí também pra não machucar Aí depois a gente vai testar o tanque aqui E depois quando chegar o serra A gente vai fazer a parte de trás dela Aqui embaixo Se qualquer coisa Se eu não for usar esse fio pra cima Eu tiro essa bengala aqui E corto lá no... Pra dar acabamento Deu uma cortada lá no fundo lá Dei só esferra descendo O amortizador aqui dá pra ver aqui Dá pra ver mais agora Cara, bem escondido, né? Tá ficando legal, ó O estilo dela Pra ser que as modos de... De fazer... Por lá, que esmorro lá doido Tô gostando Agora eu vou testar o tanque Vou tentar dar um jeito de abrir ele Vê o mote de leilão E não vê a chave, né? Então eu vou meter a furadeira lá Vê só pro tanque Vê se ele pressa Já tirei um pouco da água Que tava dentro dele Não era exatamente a água Era um óleo Então não sei se Conseguiu preservar por dentro Mas vou abrir ele lá Pra ver como é que tá A gente já coloca aqui E vê mais ou menos Como é que tá ficando Deu uma lavada no tanque Mexi nele Ele não tá aquela coisa linda Do papai não Mas eu acho que serve Jogar um produto dele Pra dar uma lavada Ele tá tipo com óleo dentro Ele soltou umas sujeiras aí Mas eu acho que se for lavando Já peguei pior Fui lavando Usando assim Até parar de soltar Esse pauzinho Pra gente entupir Mas tá legal Eu tenho esses dois amassados aqui Que é esse aqui E esse aqui Mas eu acho que eu vou colocar assim mesmo Porque não vai fazer pra roça É perigoso até amassar mais que isso Quando eu for andar Então não compensa Com o pom do tanque novinho Só pra gente detonar aqui na roça Esse aqui tá passado de bom Depois eu vou tirar esses nomes aqui Esse tracos aqui A tampinha dele, ó Meti uma broca aqui Pra poder abrir Não tirar chave Aqui qualquer coisa A gente compra outro kit desse aqui Coloca de novo com chave tudo Agora vamos só colocar ele ali Pra gente ter a base Como é que vai ficar E já tô encerrando o vídeo já Já porque já tá escurecendo Já Vamos colocar ele ali Só pra gente ter a base Oi, tá ficando bacana Coloquei esse ferro aqui Só pra dar a nivelada dele Pra gente saber o tamanho Que a gente quer Eu não quero muito pra baixo não Dessa ponta aqui Que vai subir o banco Então se ela tiver pra baixo O banco vai descer Então já tem que tá mais ou menos reto Um pouquinho pra cima Pra o banco vir pra cá Aumentei ele aqui Um pouquinho do tamanho normal Que ele é Olha lá Ele tá encostado ali No ferrinho Ele é lá embaixo Ele é aqui embaixo E de aumentar o dedo Dois dedos Pra dar mais um estilo robusto Depois é só colocar Só medir ali Pra ver se o guidom Não vai pegar Na lateral dele Mas eu acho que isso aí Isso é fácil de fazer Mas olha Tá ficando legal Depois é só fazer A rabetinha ali E fazer a parte Da frente dela Eu acho que vai ficar legal Tô gostando Vamos ver de cá Ou ela assim De lado assim Tá ficando bacana Ela de frente Tá ficando legal Tira esse escapamento aqui Depois pra gente ter uma ideia Sem ele Porque tem que ficar por baixo Mas tem que chegar Tem que chegar o ferro Pra poder terminar agora Amanhã eu posso tentar ligar ela Fazer um vídeo Tentando ligar ela Ver se ela tá funcionando A gente vai ter que trocar o carburador Dar a limpada na vela Dar a limpada em algumas coisinhas Pra tentar dar partida nela Ver se pega Mas até agora tá indo tudo bem Tá indo beleza Fica uma moto bem diferente Bem legal Uma coisa mais diferente Que a gente já fez aqui É, tô gostando Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fica aí pra mais parte Aqui eu tô lançando mais parte Quando chegar os ferros Vai ser a parte melhor Que a gente vai fazer A cremata cachorro Mais louco na frente E também poder fazer A traseira dela aqui Então Fica ligado aí Espero que vocês tenham curtido Meu vídeo Se inscrever no canal Vai lá na nossa página Do Instagram E até o próximo vídeo Falou